bom dia boa tarde boa noite pessoal não sei que hora vocês vão tá vendo esse vídeo estamos aqui novamente para falar para vocês como que vocês podem tá ganhando dinheiro online estamos aqui na plataforma do hotmart uma plataforma conheço há bastante tempo já já utilizei bastante ela também já deu para ganhar um bom dinheiro com ela né a gente deu uma parada um tempo aí a gente tá voltando novamente tá fazendo o uso dela ela é uma plataforma pessoal onde você vende onde pessoal né o teu produtor né criador aí de produtos digitais é onde o pessoal vende vídeos né palestras é tutoriais webinários e books tudo que é produto digital pessoal é vendido nessa plataforma então a gente vai estar falando aqui hoje um método né aí é gratuito como vocês podem estar começando a ganhar seu dinheiro como você pode estar colocando isso no seu canal aí também no seu facebook no circuito é ali ou no instagram ou no blog no site ou mesmo aí um um classificado então pessoal a gente tá com a plataforma isso vocês quiserem também tem um vídeo inicial que vocês podem estar se assistindo vocês têm que fazer um cadastro aqui para quem quiser trabalhando com essa ferramenta você tem dois meses aqui de estar ganhando dinheiro na plataforma sendo afiliado né aí já tem um produto de alguém essa pessoa já se preocupou em fazer esse produto então ela você não precisa ter nenhum nenhum a dor de cabeça nessa você vai pegar o produto da pessoa vai não se afiliar esse produto aí ou vai pedir para ser afiliado vai pedir para ser afiliado caso precise pedir e tem alguns produtos que você já se afiliado imediato aí a pessoa ela dá as ferramentas para você né ali um os links é ligação por e-mail alguns da um banner então você vou eu vou estar mostrando aqui pra vocês o pessoal esse esse vídeo pessoal não é pra pessoa que está pensando que vai ganhar dinheiro que vai cair do céu aí né o dinheiro o que não vai ter que fazer nada é na gente não vai ficar melhor do dia para o outro e precisa estar trabalhando em cima disso daí para ganhar alguma coisa e para quem não é espera nem ter sucesso aí com certeza vai ter sucesso é só né tá aí fazendo a divulgação também que não pode ficar esperando né é fazer você faz uma divulgação ali já acho que o dinheiro vai vir não é assim como se quem está ali sempre está fazendo divulgação saber como que faz a divulgação alguns nem aí é criadores de conteúdo aqui dentro do site em fazem ali um texto para estar colocando ali no mundo pra você está mandando primeiro também você está podendo usar em um artigo de blog em um facebook mesmo na sua página então pessoal é uma plataforma bem legal depois eu vou estar falando de outras plataformas aí pra vocês que eu fiquei conhecendo também aí faz pouco tempo né as demais aí tem a monetize e tem a indústria também que eu conheci né que são outras plataformas aí onde o pessoal vende também né os produtos digitais então você ganha uma comissão em cima desse produto né se você souber divulgar também souber os lugares corretos da divulgação você pode estar colocando em links ali no seu canal né colocando um texto chamativo ali um uma frase chamativo chamando também ali para aquela chamando para ação ali né chamando para a que a pessoa possa estar comprando o importante é você tá fazendo o pessoal aí né tem investimento pago e tem investimento gratuito se você é a divulgação né divulgação orgânica aí é só você tá dando uma estudada até o canal que é alfonsê que ensina bastante coisa aí a respeito disso né a gente não tem nenhuma comissão ele tá falando disso também né eu vou tá deixando um link pra vocês aí também né do curso que eu fiz e tô continuo fazendo né fazendo aí ao longo de bastante tempo já esse curso né e eu vou tá deixando pra vocês o link aí pessoal cá você vou deixar falou tá falando nesse vídeo aqui é da do produto né que é conhecido aí né um produto né que é um produto digital e também eu vou tá deixando um link aí pra quem quiser né tá aí aprimorando seus conhecimentos que sempre há mesmo em seu negócio aprender como é que faz aprender com quem sabe aprender aí com o cara né né que tá ganhando dinheiro bastante dinheiro mesmo aí ele é aqui um dos maiores vendedores aqui do hotmart então vou tá deixando o link pra vocês eu vou lá pessoal cadastro aqui é simples você clica aqui em cadastro se você faz aí ou você loga com o facebook você tá podendo colocar o seu nome seu sobrenome como você queira colocar aí digite seu e-mail você digita um e-mail uma senha estou ciente dos termos você quiser ler os termos você lê é todo o site facebook google todos eles aí todo o site que você vai entrar vai fazer um cadastro nos termos né é lojas online tem os termos de uso você quiser você seleciona aqui vai ser enviado um e mail pra você lá de confirmação aqui no caso você lugar com o facebook você vai ser enviado lá o seu e-mail e cadastro no facebook a confirmação você vai ter que vai ter que clicar então pessoal tô aqui já logado na minha conta essa conta que é nova então aqui tem pouca acho que poucas visualizações hoje comecei aí nove clique somente ainda não vender nenhuma venda ainda mesmo até uma outra conta que já tem algumas vendas assim que tiver um numerinho mais específico já estava trago para vocês aí algum resultado a gente divulgar um pouquinho também então quanto mais você divulga mais você tem retorno quanto menos você divulga menos você tem retorno não adianta só ser divulgar um monte de vez também porque você não pode estar fazendo spam é proibido fazer spam é se você fizer spam aí você tá nos termos ali você é na verdade banido aqui né do do site então pessoal você é precisa é tá aqui olhando você loga e a primeira aba que a gente vai vir quando a gente loga aqui no site pessoal é mercado é aqui que é muito importante a gente tá sabendo como é que utiliza algumas coisas vou tá passando básica pra vocês de o que vocês precisam tá fazendo vocês o de pé que louco confirmou e-mail lá tudo certinho né vocês aí né a primeira a principal parte essa daqui pessoal vocês têm que aqui tem a os produtos em relevância tem os mais recentes que foram produtos que foram criados e postados aí esses dias né então a internet minha também aumenta mas é isso aí é isso aí pessoal aqui são os produtos né que foram lançados recentemente então tem ali é vocês podem ver que são todos aqui a o site leva muito em conta em temperaturas né tá vendo que aqui só tem 17 temperatura 16 o topo de temperatura pessoal é 150 graus esses são os mais vendidos esse daqui são os mais queridos né que aqui são os que mais tiveram é pontuações positivas comentários mais positivos são nessa categoria de mais queridos e aqui pessoal os mais quentes são os mais vendidos então a gente tem que pegar aqui produtos mais quentes porque se você pega um produto com a temperatura baixa se nenhuma pessoa lá tá conseguindo vender quanto mais você vai conseguir vender então nem ela sabe se ela vai conseguir vender se ela vai conseguir vender o produto dela e você vai lá e vai acabar pequeno pegar um produto que você não tem retorno então esses daqui são os mais vendidos então você tem que escolher aqui ver o que você queira tá divulgando qual você se identifica mais e pegar aqui um produto e pedir para fazer aqui a sua filiação alguns fazem de imediato que nem eu falei eu tenho concurso público né aqui em um ano sem a o valor dele é cem reais né esses produtos pessoal são produtos aí de criadores esqueci de falar isso pronto são produtos de pessoas que estão aí né aqui já né com o produto pronto você não tem preocupação nenhuma e criar produtos se você também souber fazer alguma coisa e queira passar para essa pessoa se você conseguir transmitir essa informação para a pessoa você começa a criar o seu produto tem a opção de criar o seu produto e daí você vai receber 100% desse valor aqui ó o fórmula o fórmula negócio online é um né é um produto muito bom esse produto eu já adquiri ele né eu tô fazendo o curso é aquele curso que eu falei pra vocês eu tô fazendo esse curso e já faz algum tempo já vem um ano acho que é um ano um pouquinho mais um ano que eu já venho estudando esse conteúdo agora estou cumprimentando aí com os ensinamentos do tiago fonseca também eu vou estar de um outro curso aí do tiago fonseca né que ele fala bastante coisa importante ali né como você pode ser bem sucedido na sua vida desde que você também tenha a mudança de pensamento do pessoal vocês têm que pensar positivo vocês têm que pensar não só pensar mas agir também tem que fazer divulgação tem que pensar pra frente né tem que a mente aberta para o negócio não pensar que o dinheiro que o problema porque o pessoal pensa que o dinheiro que o problema que o dinheiro que os males o males que eu sei a falta de dinheiro né a pessoa acha que o mar os males é o dinheiro não é bem por aí a história então pessoal vou clicar aqui um negócio um desses aqui pra vocês verem como que é a operação pra vocês vão ver se eu acho um aqui a vou pegar esse aqui mesmo ficar aqui no concurso público então está aqui pessoal vai aparecer isso daqui solicite a filiação então eu vou clicar aqui que depois aqui eu também vou fazer uma divulgação aqui recebo até 100 reais pela venda pessoal tá bom tá dando aqui maia tá dando um pouquinho mais de 50 por cento que não tá dando 200 reais o valor dele então dá um pouco mais nem de 50 por cento de comissão para você então você indica o produto da pessoa e ainda recebe mais de 50 por cento do produto o que a única função único trabalho seu é a divulgação você pode divulgar no instagram você pode divulgar no twitter no youtube você pode estar fazendo é um vídeo você pode estar aí né divulgando no facebook né no seu blog então você tem opções pode estar fazendo aí é uma divulgação no site de classificado não tem várias opções pessoal é só saber fazer aí o trabalho né tá aí né todos os dias divulgando aí no facebook uma vez por dia pelo menos você pode jogar mais que isso também você não vai gerar um spam então não é isso que a gente é o propósito do nosso aqui não é fazer escola nosso propósito aqui é ganhar dinheiro mas de forma honesta e sem fazer spam então pessoal temos aqui vou solicitar a minha entrada aqui e tá vendo pedido de afiliação enviado ver meus pedidos aí pessoal você pode descer aqui normalmente eles têm um e-mail para você tá entrando em contato caso a pessoa às vezes você clique aqui a pessoa não vê então você tem aqui o contato né aqui o contato arroba fui aprovado ponto com você tem que entrar em contato com eles aqui né e falar com alguma informação a respeito de você como você é ali né porque que você porque que eles devem liberar você pra pra tá divulgando o produto deles e sem explica se falar eu tenho um canal no youtube eu tenho um facebook meu eu gostaria de estar participando aí da desse sistema da filiação então você tem que saber ali conversar pra poder né tá pedindo pra entrar alguns aí o pessoal não consegue ver ou não consegue ter um perfil mais detalhado da pessoa então você acaba precisando fazer isso outra coisa importante pessoal é você está vendo o sistema que divulgação quais são as ferramentas né que aí o vendedor oferece pra você está oferecendo porque algumas não têm ferramentas deve ficar complicado e você está divulgando esse aqui só tem um banheiro tá vendo ele tem um banheiro aí para colocar já é um pouco organizada tem que ter um banheiro ali um banheiro um link tem o vídeo aqui também tem um vídeo então você pode estar pegando esse link aqui esse esse código aqui né é um código aqui né html pra você tá colocando no seu blog né tem aí pra quem não sabe eu vou estar falando mais pra frente do blog como é que coloca html essas coisinhas aí gente vai tá informando então pessoal isso daqui é o vídeo e esse daqui é o banner a gente sabe que ele tem aí um banner a o pixel dele é 250 por 250 é um banner meio larguinho né tem que ter aí um blog que comporte isso um site que comporte essa largura né alguns aí não comportam e daí já fica complicado então eu já você já faz uso do vídeo você pode estar fazendo um artigo no blog ali e está colocando isso no facebook está colocando eu mesmo no site que você tenha ali um twitter está podendo colocar o vídeo e ouvir aqui já vai direto o vídeo né esse link aqui já tem aí depois que você foi aprovado logicamente aqui né você tem o seu link aqui ele já vai deve ser direcionado assim que a pessoa comprar ela já vai ser informado que o hotmart e a sua comissão já vai ser separado a tem aqui a sessão sobre se você quiser dar uma lida para saber o que que esse kit faz né o que que esse curso faz tem aqui o contato o contato foi aprovado que é para você tá entrando em contato com a pessoa para estar fazendo algumas informações caso você não seja né ali aprovado demora um pouco então já entra em contato não fica esperando muito não senão você é deixa de ganhar ali o dinheiro por estar esperando eu vou abrir aqui pessoal o site você vai abrir que você está a página direta lá do curso para a gente dar uma olhada aqui descubra como eu consegui com apenas entre dois anos se aprovar nomeado em 10 concursos federais não tá aí pessoal o vídeo né que chama ali o link que chama aqui por a por curso né ali o curso do rapaz falando de concurso público então isso aqui foi né a uma dica aí pessoal votar também é deixando pra vocês aí o link na descrição aí né do de um curso que estou fazendo que é o fórmula negócio online vocês conferem ver o que vocês acham eu achei muito bom tô aplicando tô tendo um retorno já aí e algumas coisas então pessoal a gente tem que fazer tem que trabalhar não é aquele aquela coisa que você vai ganhar dinheiro já vai cair vai ganhar uma maleta de dinheiro no céu isso existe né se tem aí o dinheiro fácil mas já sabe como é que é né são todas coisas mistas de fazer coisa honesta é duro e tem que ser feito tem aqui também pessoal isso daqui é muito bom eu peguei esse link aqui já fiz a divulgação já vendia algumas alguns produtos isso no perfil né também não nesse perfil é novo que eu fiz aí para o canal também para ter mais uma fonte aí de renda tem também um curso de desenho também peguei aqui colocar lá no meu blog que você aprende desenhar animes aí em mangás é um curso bem legal aqui você pode estar ficando aqui na sua filiado não tem como também você já é afiliado a que tenho sobre né do curso o curso de desenho e método falar que 2.0 você precisa pessoal ver em qual o qual o ebook qual o produto digital tem aqui o binário o vídeo você vai se identificar né você vai ter que escolher um produto ou mais produtos ou aí fica a critério de você eu peguei também os cursos gamer aqui lembrando que você tem que focar também né aí não pode ficar pegando um monte aí dele o produto digital sem focar você tem que trabalhar com uma quantidade que você consiga também divulgar né porque você pode pegar sem aqui né sem aqui é produtos digitais não consegui divulgar nenhum aí já tá inviável tão bem e as ferramentas aqui na lateral também é só você dá uma eu não vim aqui só para falar de como utilizar o hotmart só só vim para falar como você pode estar ganhando dinheiro aí na internet e vou deixar o link lá do curso pra vocês verem o curso como que é vocês precisam ver o tamanho do seu sonho também pessoal e o curso que nem é o curso ele custa né ali que eu paguei é 497 reais e fala nossa 497 reais a gente não tem dinheiro né mas se você parar para pensar veja só dividido por 30 dias é 16 e 56 é menos do que um lanche aí pessoal do final de semana que vocês comem em big mac tá custando na faixa 19 90 então ele é menos do que o big mac pessoal se vocês quiserem alcançar seus sonhos se vocês quiserem ser bem sucedidos na vida vocês precisam fazer esforços né não tem como você ser bem sucedido em alguma coisa se você não tiver esforço se você não guardar o dinheiro se você não não investir o que precisa ser investido precisa ver vocês precisam pesar na balança qual é o tamanho do seu sonho e como você vai chegar nesse sonho é como você vai alcançar meu sonho até uma mansão e uma ferrar na garagem pra isso você precisa estar investindo né seu tempo está investindo em conhecimento está lendo livros está lendo revistas está estudando vídeos participando de palestras tem que estar estudando cursos online então você tem que estar engajado alguma coisa para poder estar chegando nesse objetivo sem esforço né não tem ganho e o que ele que quer ganhar fácil né já sabe que as formas aí fácil só que todas né fora da lei né são crimes né então pessoal a gente está aqui para informar produtos né falar de coisas honestas coisas lícitas coisas aí que dão dinheiro porém vocês têm que se aplicar eu também aplicando bastante nessa área volteia para se aplicar bastante nessa área estava um pouco parado nessa questão do canal a gente vai estar voltando firme nessa área novamente porque a gente tem nossos sonhos e eu quero atingir metas né quero atingir metas tenho minhas metas para atingir o ano que vem a gente vai atingir então pessoal é isso daí a gente agradece a todos aí meu muito obrigado né deixa eu colocar aqui o banner coloquei saiba como serviço cedido e como ganhar dinheiro online então pessoal é isso daí pessoal a gente agradece a todos aí não se esqueçam de se inscrever no canal que não foi inscrito ativar o sininho compartilhar nas redes sociais vou tá deixando os links aí pra vocês aí também do hotmart e também é esse curso que estou fazendo pra vocês conferir pra mim é um curso show de bola não tem conversa é isso aí pessoal valeu